Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui comigo, mais uma review, e hoje eu venho trazer para vocês boxzinho da Ruka Dealer desse mês, box sensacional que chegou para mim, e venho dividir com vocês aí que estão interessados em começar a assinar a Mystery Box, beleza? Mas, como vocês já sabem, antes de mostrar para vocês tudo o que tem aqui dentro, roda a vinheta! Voltando aqui pessoal, hoje estou utilizando aqui, aquela piteirinha marota da Osiris, Ruka nessa cor preta fosca, piteira higiênica também da Osiris, Ruka, também preto fosco, juntamente com o abafador lindão da Chames, preto! Prato da Chames, Ruka, dourado e arguiri da Escogu, modelo Tivass, dourado com azul, fiz uma fusão aí de dois modelos, ficou bonitão! O abafador já cumpriu seu papel, embaixo dele aqui, temos o nosso rochizão, bonitão da Osiris, Ruka, também oficial do canal, duas peças de carvão da Cocô em Gá, cara, aí é carvão de qualidade! Bocazinha está aqui na mão pessoal, quis trazer para vocês, bonitona! Hoje ela chegou um pouquinho amassada, está vendo? Devido ao transporte! O pessoal da Ruka Dealer sempre manda a caixona bonitona inteirinha, sem uma amassadinha para a gente, mas o transporte às vezes acaba acontecendo isso aqui! Danifica alguma coisa que tem aqui dentro? Depende o que tem, vamos descobrir agora! Abri aqui para vocês, aquela caixona marota que vocês já conhecem, aquele recadinho, Turn the Smoke On! E para você que está curioso, o que está fazendo aqui esse fumação? Fumuzinho, bonitão, nostálgico, da Zomo, Strong Blue, aquela blueberry aí com a pegadinha mais mentolada! Cara, isso aqui é bom demais! Mas, vou mostrar para vocês, vamos começar aqui, pelos tabaquinhos, veio uma Gold Smoke Lemon Bomb! Gold Smoke Lemon Bomb é o primeiro sabor que veio nessa box! Limãozinho maroto, sempre é bom! Veio também uma Nye Melon Blend, esse fuma aqui é sensacional, um melão muito bom! Fumuz da Nye também, vindo aí com um padrão de qualidade excelente! Fumo da Alshark Platinum Ice Mint, confesso que esse sabor aqui eu ainda não experimentei, mas aparentemente é uma mentinha gelada! Lançamento da Ziggy, ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas a Ruka Diller, como sempre, me proporcionando novas experiências! Happy Fruit! Bonitão, lançamento da Ziggy, os tabacos da Ziggy também, cara, sem palavras, todos que eu experimentei até hoje, muito bons! Aquele copão estilo americano, bonitão, que vem em todos os boxes da Ruka Diller, também muito bem isolado aqui, para não amassar! Como disse para vocês no vídeo passado, carvões da Cocoingá, apenas duas peças, eu sempre fumei com três peças, mas a Cocoingá traz uma qualidade tão bacana, que você consegue fumar apenas com duas, não tem necessidade da terceira peça, então economia para você aí na sua sessão! Veio também aquele quilinho de carvão que vem em todas as boxes, marotão, parceiros da Ruka Diller aí da Coco Bass, uma revistinha marota aqui, essas revistinhas também são muito legais, está lacradinho aqui, Ruka Brasil Experience, bem legal, Ruka Clube Show, Gabriel Sakamoto representando o Brasil na Rússia, importações, bate-papo com o Alex do Tio Bob, então também aqui tem informações bem bacanas para a gente. Aquele potinho que todo mundo adora para fazer o mix, mistura e fuma, e aqui eles trouxeram a seguinte opção, meio Nye Melon Blend e meio Zig Happy Fruit. Com certeza irei experimentar e utilizo esse potinho aqui para fazer a mistura antes de pôr no roche. E galera, veio um brinde nessa box sensacional, um prato lindo aqui, vou tirar aqui do plástico, prato dourado, bem bonito, da X Ruka. Olha que prato legal, eu ainda não conhecia, mas veio de brinde. De brinde. Um brinde sensacional aí da Ruka Dealer, muito legal, um prato anodizado aí de muita qualidade da X Ruka. Eles mandaram aí, tenho certeza, com muito carinho para vocês, e para mim também que recebi essa box. Cara, sensacional. E responde para mim onde que você consegue comprar todos esses itens que vêm nessa box por apenas R$ 79,90 por mês. Em lugar nenhum. Então o Ruka Dealer aí, além de trazer fumos diferentes, brindes, ele tem um custo-benefício, essa box tem um custo-benefício muito legal, que compensa bastante você aí assinar, para você receber no conforto da sua casa, não precisa nem na tabacaria comprar nada, chega bonitinho, é só usufruir. Parceria nova aqui do canal, quero falar para vocês, JR Atacado Jr., aquele abraço, tamo junto, irmão, obrigado pela confiança. Vou deixar na tela aqui para vocês, o site dos caras é sensacional, melhor preço em narguile do Brasil. Acessa lá, eu estou mostrando para vocês, jratacado.com.br, muito bom, tem arguiles completos, tem peças separadas, tem rocha, tem vaso, tem borro, tem de tudo pessoal, de tudo no site, com preços sensacionais, melhor preço do Brasil. Dá uma acessada lá, entra no site, galera, vocês não vão se arrepender, vou deixar o WhatsApp do Junior aqui também, se você quiser entrar em contato direto com ele, o cara é parceiro, vai atender vocês aí, eu tenho certeza, com muito carinho, ele atende também atacado, então você que é lojista, e tem interesse em adquirir produtos, de qualidade com preço justo, JR atacado, sensacional. Pessoal, então é isso que eu quis trazer para vocês, Ruka Dealer aqui, sempre fortalecendo com o canal, produtos de excelente qualidade, acessa o site dos caras também, estou deixando aqui, rukadealer.com.br, já garanta sua box para o próximo mês, beleza? E você sabe que aqui é só dica top, é só produtos legais, com muita qualidade para você aí, que é fã também, do Narguile. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa aquele like maroto para fortalecer, compartilha o vídeo aí, manda para todo mundo, manda para o cachorro, para a mãe, para o pai, para a tia, até para o pessoal que não gosta do Narguile, manda, porque eles merecem conhecer esses produtos, e merecem conhecer essas empresas, que trabalham com a gente aí, com muita seriedade, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima!